Tá vindo aí, Vim? Cadê ele, Vim? Não saiu, não tá? Ah, ele tá de birgelinho, o cara Galera, se eu ficar levantando animins na cara do Bojack, ele consegue quebrar? Sim, mano É uma dúvida Eu realmente achei que animins não seria banido contra mim Mas olha aí, dá pra substituir Tem animins ali, porra Não, não, cê acha que não seria banido se desse pra fazer isso, véi Ah, tá Arr 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 O que que cê virou o Fred e faz? Peguei o Gendo 4 de volta, tá? Eu não dropei agora de palito lá de cima, rapaziada Ele tem o Body Block, gatinho Ele me deu Body Block Augusto tem Baby Sister Baby Sister, cara Guardião, mano, respeita Baby Sister, mano Da mais uma volta Dropa pro meu lado que eu vou dar um card difícil, mano É isso Aí Caralho É um Drakkar Então É isso que eu não tô entendendo, mano Cê realmente acha que isso aí foi uma boa? Ele vai tirar Augusto pro jogo, mano Ué, pega a Gen, caralho Meu Deus, cara É um Drakkar É um Drakkar Mano, eu vou pegar a Gen Não vou levar na Drakkar Ah, pegou Mano, Drakkar Mano, Drakkar Augusto atrás pro meu Gen, não vou mais fazer Gen Não Não, seis, sete, oito Ou sete, nove Eu salvo, eu salvo Eu salvo, eu salvo Tu salva? Salva? Nice O Tico e o Teco lá na Gen Sim A gente nos Genz mó suave Eu vou descer aqui Ele tá sete aí, eu vou pegar nove, hein mano Eu vou pegar seis Ele votou o Gunster, tá vendo em mim É porém, tem bem em terra, tá vendo, tá vendo Tá Peguei... Deixa eu ver Tô brincando esses doce com o Americano É tipo Peguei em nove Peguei meu Gen do White Vault E galera, galera, eu perdi isso Ah, hoje tá pro, mano Caralho Eu liguei bolsois, eu não sabia que tinha que valer vocês Faz tempo? Eu vim pedindo pizza, mano Fazendo Gen com uma mão, pizza no outro Peraí que eu tava com o seu lado na outra mão aqui Ah, inacreditável, mano Não, é brincadeira, é brincadeira Eu não sabia que ele tava vindo em mim Pô, e o Penhead, você avisa? Tô nove, hein Ele veio pra mim, tá? Vai pra você? Eu salvo, eu salvo Eu tô na check, eu tô na check Fala do Tico Teco da Affliction, mano Segurando a partida inteira aqui em cima pros caras famosos Pô, eu vou ajudar o Gusto, mano Vai dar pra... não dá check, eu tenho dois Drop que eu dou 40 people Ah, não, não, não Cadê você, Zaka? Tá, já te achei Já te achei Não, 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 não Tá comigo no LT do 2 aqui, mano Pega esse portão aqui que eu vou pro outro Ah, eu sou fresh, mano Fui burro pra caralho, velho Os dois portões vão ser abertos Qualquer coisa eu tanco pelo vande também Tô indo pro meio do mapa, tá? Calma aí Ué, ele me perdeu? Noed, 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 noed Noed, você achou? Tá comigo na main, tá? Dropar a Guard Palette da main? Dropar a Guard Palette da main? Não, 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 não NÃO Morreu? Eu travei, na no jeio mano Não se não foi tão sincero Põe que o Burju morreu, mano Não O tenco também, cadê você, Wander? O 9 também tá aberto A causa de alguém de perdido, né? Ah, ah, ah Meu Deus, o Wander Eu tô em cima da main Dropei. Dropei. Tô descendo, tô descendo por fora, descendo por fora. Vou pegar o vault. Tô indo pra 9, 9, 9 por dentro, 9 por dentro. Onde que é o portão? 9? Achei. 9 e 7. 9 e 7, vai 7, vai 7. Escolta o meu presidente. Ó a barreira humana lá, mano. Toma. Eu vou curar o vinho, mano. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, nem se levantando DK. Fudeu, vai ser 3K, mas o Fresh Skull. Eu também. Tu foge? Eu morro. Eu morro. Eu morro. Isso foi o Earth? Salvei o vinho antes de não. Não, sai em frente, mano. Eu vou salvar o vinho ainda. Ah, mas ainda na mesma eu morro. Calma, calma, ele vai pegar o Augusta. Não, não, na mesma não. Não, você arrasta o Augusta, você arrasta. É verdade, é verdade. Ele é obrigado a te pegar, senão o Dracar salva. Ele não achou o Dracar. Ele me viu. É, fudeu. Ah, eu vou salvar. Meu Deus. Aí o Fresh morre. Ah, já deu ruim? Bora, Vandy. Eu te taco, ele precisa pegar o Augusta. Não. O Gusto escapa, o Gusto escapa, eu acho. O Gusto escapa, o Gusto escapa. Mas eu acho que não valeu essa trade daí. Valeu, mano. O Fresh escapou, porra. Não, 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 mas eu acho que o Dracarys morreu ali tentando me salvar e o Gusto. Ah. Acho que os Dracarys só fogem, era melhor pra gente. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tinha um gancho. Eu tinha um gancho. Eu tinha um gancho. Tomou, né? Eu falei ali, o Dracarys e o NGG ali achando que tinha no Edge. Nada, eu mando um não. O cara falou, esse foi o não mais sincero que eu já vi na minha... Eu quebrei, mano. Não. Não. Não, eu não falei isso. Não. Não, eu não falei isso. Não. Não. Não, e eu fazendo o Gen mal tranquilo e eu não entendendo aí o que que os dois estão tentando fazer com um For The People. Eu tenho um bicho, velho. O Dracarys é um imbecil, mano. O Dracarys é um imbecil, mano. Ah, mas deu certo, mano. Ah, ele me viu. Ué? Ele não tinha me visto. Ah! Meu Deus! Ele não me viu. Nossa, o Supressor. Porra. Ah. Virou highlight. Eu ouvi, mano. E a hora dele... Ah, ele me varou, velho. É... Pego pra main. Pego pra main. Pego pra main. Bateu. Eu salvo. Eu salvo. Virou highlight. Ah, ué. Ai, ai, ai. É chegando a palma. Oh, ué. Beme na prena, you two now. Ah, e do Ney. Ah, ué. Me joga aos lobos e... Ah, uu. Eu voltarei. Ai, 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 ai. Eu voltarei. Não custa não vir pro set. Eu... Eu imploro. Tá ouvindo esse? Oh, xiii. se falou isso com uma voz do touro eu acho que você não escutou isso eu comecei a abrir 2 agora que portão que vocês estão abrindo? 2 eu to abrindo 2 calma ai começou agora ai é foda 70 não, mas eu disse que começou agora é, vai abrir agora só agora a W, agora a W vem, 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 vem o que? o que? não, pois já que tu é muito lagado mano não mano, que porra foi essa mano não, velho não aceito meu Deus que que foi isso ele foi tá indo contando puta merda mano peguei man peguei man peguei man com bojack peguei 9 aqui mano 9 e 6 mano, se ele vier eu dou BL e vou lá pra check eu tenho overcome tamo procurando aqui no skill abrindo locker exager 余 adv've Dr Mün ae de o gro ae de Eu vou pegar o fone pra invadir o demônio Da onde você comprou o Vim no feirão da igreja Da onde eu vou pegar o fone da vida Rapaziada Chegou no dark web Galera acho que o Vim descobriu como é que usa o Equalizer Você comprou esse fone na Black Friday Não tô de jantar ou vim lá no Facebook Dá o feedback do áudio aí pra mim fazendo o fone Procura o padre que exorcize o microfone A gente Eu não tô com essas arrotas tá bem não mano. Ou o Blight bom pando? E alerta. Alguém voltou. Voltei. Tá o... Você expulsou o demônio? Voltei. O cara simplesmente mandou o Voltei. Mas ele voltei o cara. Não entendi. Não, não, é possível. Mano, tinha um demônio falando com nós aqui, não tá nem ele mesmo. Ah, tá, é porque eu fui com o áudio da placa de vídeo. Meu Deus! A placa de vídeo é um demônio então? Não era você com o Equalizer? Como é que é? Não era você com o Equalizer? Não. Eu voltei mais sincero que eu já ouvi. É, mas é porque tipo, eu não sabia nem que ia mudar pra placa de vídeo o bagulho, véi. Mano, desse caralho! Fique-me falando, galera, voltei. Mas agora é bom hoje. Nossa, mano, achou energia agora. Meu Deus! Voltei, é... Voltei! Isso foi incrível, mano. Do nada o capeta falando, aí ficou em silêncio. Voltei, é... Galera, não é Freddy Fazbear? É que é o Fred Fazbear? É que eu falo errado, isso é igual, mano. Galera, não é Fred Fazbear? Espere um minuto. É que é o Fred Fazbear? Arr, 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 arr. O cholera! É que é o Fred Fazbear? Éóo... Éh. Trata, forte. Éh. É A Obrigado.